E o Zé Carlos, já trabalhando aí o Zé Carlos, que teve uma rápida passagem pelo Londrina lá em 2017. Hoje o goleiro aí do Brusque. Só que na última rodada dá pra considerar um tropeço, né? 0x0 com lanterna, Brasil. E agora não é mais lanterna. Vamos ver a tentativa do Londrina. O chute veio fraco, tranquilo, pra defesa ali do Zé Carlos. Do Marreco. É o bruscão, é Marreco contra Tubarão hoje aqui. Vamos ver o Zé Matheus. Pra bola levantou na área. Espalma o goleiro Dalton. Já abriu o placar. E no segundo tempo caiu um pouco de produção, muito pela sequência de jogos que vinha tendo no campeonato. Jogando, tendo pouco tempo pra descansar e treinar. Mais uma tentativa do Brusque. Agora por dentro, mas a bola recuada. Chega aqui no Alemão. Bote ia fazendo o drible. Vai pintar o primeiro cartão amarelo. Amarelo pro Marcelinho. Chega o Londrina, o Gegê. Tentou o passe, perdeu e deu o bote. Vai tomar cartão também o Gegê. E a favor do Brusque. O Brusque então cobrou a falta ali e seguiu o jogo. Sport TV, somos todos campeões. Vamos colocar até... Que termo que a gente poderia usar, né? O grafite é melhor, né? Sofreu uma falta dessa, você não gostaria, né? É tosca, né? É tosca, falta boba ali. O jogador tava saindo. É que o Londrina reclama muito do outro lance, né? Que o jogador do Brusque matou, né? Olha o toque de cabeça, a bola vem pra trás. Bola disputada lá pelo Caprini. Tava valendo, hein? Colo pra linha de fundo, tiro de meta. John Clay. Saiu da marcação, rolou a bola pro Marloni. Dominou de frente, cavadinho pra fazer o passe. Defendeu o goleiro, voltou. E não consegue aproveitar na volta o Brusque. São inscrito que técnica, mas quando a bola chega no pé dele, ele consegue fazer a diferença. Uma pena que o atacante não conseguiu finalizar, não conseguiu tirar do goleiro. Mas o Marloni já dá outra característica, outra qualidade ao setor de criação da equipe do Brusque. E ficou sentindo ali o goleiro. O Dalton. Cinco minutos. Vamos até 50, portanto. Vai pra bola o Ayrton, jogou. Bola rasante. A bola desvia e vai pra linha de fundo. A bola desvia e vai pra linha de fundo.